Bom pessoal, esse artigo de hoje é do coração da Bimodaz. A Bimodaz nasceu para isso, explicar o que está acontecendo com a sociedade diante do digital e ajudar as pessoas a se adaptar a esse novo cenário. Então esse é o artigo principal, o foco principal da Bimodaz. E a gente às vezes vai, no processo de reflexão sobre esse assunto, vai mudando. A grande novidade que tem nesse artigo é, eu estava trabalhando até mês passado com a ideia que uma revolução midiática tinha duas pernas, linguagem e canal. O canal, quando a gente fala é a boca, quando a gente escreve é o papel, quando transmite a televisão, o programa é a antena, a própria televisão. Então tem o canal e tem a linguagem. A linguagem é a palavra, a palavra escrita, a palavra oral e agora no caso da internet, os ícones, que permite que você tenha a possibilidade de criar o Uber através dos ícones, que é uma nova linguagem que estrutura novos modelos administrativos. Então a gente estava trabalhando com esses dois fatores, ok. E faltava o armazenamento. Logo eu que fiz ciência da informação, que se fala tanto em armazenamento, lá se fala só em armazenamento, a comunicação fala basicamente de canal e talvez de linguagem, e a informação, a ciência da informação fala basicamente de armazenamento. E faltava o armazenamento. Então são três fatores. E quando você olha para o passado, você vai ver que quando a gente falava, a gente armazenava na memória e a gente só começou a armazenar fora da memória com a escrita. E agora com os bancos de dados, a gente está armazenando praticamente tudo. E aí tem uma mudança profunda na sociedade, porque o armazenamento vai permitindo que você tenha um registro. Se a pessoa vai consumindo todo tipo de coisas através de uma tela, e por trás da tela tem um banco de dados, você vai descobrindo, você vai registrando e você pode utilizar esses rastros todos que estão armazenados para ajudar as pessoas a se aproximar daquilo que elas estão procurando. É o que faz o Google, é a Amazon que faz todo mundo. Então é um mix aí de novidade. Canal, linguagem e armazenamento. Tem muita coisa para a gente poder trabalhar em cima disso. Então estava faltando. Então, organizamos as tabelas, apresentamos nessa tabela os três tipos de armazenamento, desculpe, os três fatores das mídias, e aí nós apresentamos, sugestão do Anderson, que ele falou, então fala aí da diferença entre digitalização, uberização e blockchainização. E aí eu fiz uma tabela, tentei fazer assim, bem sintética e bem simples, falando que a digitalização é basicamente a incorporação pelas organizações do canal e do armazenamento. E aí você tem canais e bancos de dados centralizados. É basicamente isso. E você não usa a nova linguagem de maneira plena para a tomada de decisão para que você tenha um outro modelo de comando e controle. Então você mantém o modelo filosófico de comando e controle da gestão e você não chega na curadoria. Isso é a digitalização. A uberização, ela dá um passo à frente. Ela, apesar de ter ainda os canais centralizados, ela permite que você use a nova linguagem para você poder mudar o modelo de comando e controle. E é por isso que é exponencial. Quando a gente fala de todas essas novas organizações, por trás dessas organizações, o grande segredo dessas organizações é o uso dessa linguagem que permite um novo modelo de comando e controle disruptivo, mais descentralizado comparado com a gestão. E a gente chama então aqui na escola de curadoria. E aí você tem uma terceira etapa que já está surgindo e que é a grande tendência, a aposta que a gente está fazendo, e não é aposta porque a gente gosta ou porque a gente teve um insight. Não. A gente comparando no passado, analisando outros autores que estudaram a sociedade humana, por exemplo, o Hayek e o Mises, que mostram que a única forma que o ser humano tem de lidar com a complexidade é através de ordens espontâneas, que o Pierre Lévy chamou de inteligência coletiva, que o Matt Reader chamou de inteligência coletiva. Quer dizer, você aumenta a taxa de inteligência coletiva para poder lidar com mais complexidade demográfica. Isso é um padrão que a gente está trazendo de outros autores. Então, há uma tendência na espécie humana para lidar com a complexidade demográfica, aumentar a participação das pessoas nas decisões. Então, se esse padrão é válido, e eu acredito que é, nós estamos caminhando para uma descentralização. E a blockchainização é justamente... Não há um controle central do banco de dados, porque as pessoas podem colocar o que elas querem, como é o caso do YouTube, e há o uso da nova linguagem, que permite o novo modelo de comando e controle. Seria a uberização da uberização. Seria a descentralização dos canais que hoje são descentralizados na uberização. Quando as pessoas falam que agora o mundo está sendo controlado por poucas empresas, é porque a gente está falando da uberização e da centralização dos canais. o que tende a ser descentralizado mais à frente. É o que a gente está apostando a partir do estudo dos padrões. Apresentamos também aqui os erros conceituais que os conceituadores de plantão acabam cometendo e não conseguem enxergar, porque não fazem o estudo histórico, não vão nos canadenses, que são especialistas nesse ramo, para que a gente possa enxergar com mais clareza. Então, eu sugiro que vocês leiam o artigo, tem todas as tabelas, inclusive o link para as tabelas originais. Às vezes muda, alguém dá uma sugestão, eu vou lá, mudo, provavelmente não mudo no artigo, mas mudo na tabela original. Bom, é isso aí. O que vocês dizem? Bom, eu quero te convidar para fazer parte da Bimodais. A Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. Nós estamos aqui, preservamos uma tradição de pensamento muito bem estruturada. Analisamos o digital de uma forma muito diferente que você tem visto aí no mercado. E eu te convido para fazer parte. Nós estamos iniciando agora em julho a sexta emensão da escola, partindo para o terceiro ano, com mais de 300 alunos formados. Tudo online, que você pode participar, atividades diárias, atividades mensais, atualizações. As pessoas dão um salto quântico na forma de pensar esse novo cenário. Estou te convidando. Me manda um zap. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. NEPO. Quero ser Bimodal.